MENOS QUE NADA Menos que nada, o novo filme do cineasta Carlos Gervasi é um drama psicológico que aborda a doença mental e o abandono dos pacientes internados nos hospitais psiquiátricos. O filme conta a história de Dante, um arqueólogo que enlouquece e está internado há 10 anos no manicômio. Os estranhos surtos de Dante chamam a atenção da doutora Paula que começa a investigar o que levou o paciente à esquizofrenia. Quero fazer um trato contigo, Dante. De acordo com o cineasta, que também responde pelo roteiro, o filme foi inspirado no ponto Diário de Redegonda, do médico e escritor austríaco Arthur Schmitzler e no ensaio de Freud, Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, de investigação psicanalítica. A origem é um conto que eu li do Schmitzler, Arthur Schmitzler. Talvez vocês conheçam mais porque ele é autor de um livro chamado Breve Romance do Sonho, que é a base do filme de olhos bem fechados do Kubrick. E aí eu peguei um conto chamado O Diário de Redegonda, que é um conto do Schmitzler, e era a história de um sujeito que se apaixonava perdidamente, ou alucinadamente, mas alucinadamente, por uma mulher. Só que a mulher é absolutamente inatingível. Ele enlouquece. E eu peguei esse mote, então. Eu quis contar uma história que tivesse como base a doença mental, mas que falasse principalmente de uma tentativa de reumanizar alguém. Na preparação de elenco, Gerbasi fez um trabalho intensivo com os atores para entenderem o universo da doença mental, da psicanálise e da psiquiatria. Teve um trabalho intenso com o Gerbasi, sempre acompanhando todos os processos. Nas primeiras conversas, ele já me passou um filme documentário chamado Sabine, um documentário francês sensacional, que inspirou muito o Dante, apesar de a personagem retratada no documentário não ser uma esquizofrênica, mas ser um tipo de autismo. A forma como ela se apresentava é muito semelhante ao Dante. É o que a gente queria para o Dante, né? Que tem uma esquizofrenia catatônica, né? E, além disso, o Gerbasi me passou vários textos do Freud para eu ir estudando, para eu ir vendo e me inteirando do que seria essa realidade, né? Para a esquizofrenia. E o trabalho, durante um mês, todas as manhãs, com o pessoal do Hospital São Pedro, em Porto Alegre. E, somado a isso, eu tenho um trabalho pessoal de pesquisa de dança butô, que é uma dança japonesa, bastante baseada nas torções do corpo. Então, isso me ajudou muito na construção física do Dante. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer é caricato, mas, ao mesmo tempo, com uma segurança de ter visto pacientes idênticos a ele, com questões muito semelhantes. E ele foi realmente delicioso, porque desafios sempre são deliciosos. Dante, olha para mim. Eu realmente preciso saber o que aconteceu. Então, o Gerbasi, ele foi trazendo todas essas informações para a gente. E, se eu não me engano, eu li algumas teses de mestrado. E aí, aprendi a coisa da medicação, que é muito importante no filme, isso, né? A troca da medicação. E aí, a gente fez essa vivência no Hospital São Pedro, lá no sul. E aí, foi muito legal, porque eu fiquei acompanhando uma médica lá, jovem também. É muito interessante mergulhar nesse universo. As filmagens de menos que nada foram realizadas numa ala desativada do Hospital São Pedro, de Porto Alegre. Nós não filmamos nenhum interno do São Pedro. Todos os doentes que aparecem no filme são figurantes. Então, estão representando doentes mentais. O filme ressalta a importância de um tratamento mais humano dos pacientes nos hospitais psiquiátricos. A Branca fez um trabalho extraordinário. Vocês viram o filme, é na maneira, desde que ela olha para ele, né? E vê um ser humano ali. Porque ninguém mais estava vendo um ser humano ali. Estava vendo um bicho, ou uma planta. Está ali e vai ficar ali para sempre. E ela lança um olhar humano. E ela se aproxima dele, lentamente, usando as armas que ela tem, do que ela aprendeu. Uma médica que se preocupa com alguém. Eu acho que o filme traz uma esperança para esses pacientes, né? E muitas vezes são dados como casos perdidos. E eu espero que o filme dê coragem para as pessoas batalharem por pacientes e comandantes. O filme terá lançamento multiplataforma, sendo exibido no cinema, em canal fechado, em DVD e pela internet. A gente está entrando com o Menos Que Nada em seis cidades. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Salvador e Brasília. Agora, eu acredito que se ele tiver um público bacana nessas salas, a tendência é que ele possa ir para outras cidades também. Menos Que Nada vai estar disponível nas salas de cinema, espaço Itaú. Ele vai estar no Terra, Sunday TV, em streaming, gratuito, alta definição, durante 45 dias. O filme vai passar no dia 20, às 22 horas, no Canal Brasil. E o filme vai estar com o seu DVD à venda a partir do dia 20, no site da Prana Filmes. Então, eu acho que, assim, não tem desculpa. Onde você quiser assistir o filme, onde for mais confortável, onde for mais bacana, você vai lá e, se a história for boa, independente da plataforma, tem que funcionar. O divertido e, secessionar é Vader, o arroba é, se a história for mais confortável, onde for mais confortável, onde para distracted. Oünk